Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ampliou a lista de empresas chinesas que estão proibidas no país. A justificativa é que essas companhias supostamente possuem laços com militares da China. Confiram agora detalhes. Muitos acreditaram que após a posse de Joe Biden, as relações internacionais seguiriam rumos mais tranquilos. Mas quando se trata das restrições de investimentos a empresas chinesas, Joe Biden preferiu seguir os passos de Donald Trump. O atual presidente assinou um decreto que aumentou a lista de empresas que não podem receber investimentos de norte-americanos. Eram 48 e agora são 59 as companhias na lista negra. As novas restrições começam a valer no dia 2 de agosto. Empresas como a China Mobile, de telecomunicação, a Huawei, fabricante de smartphones, e a RickVision, de videovigilância, estão entre as banidas. Apesar de dar seguimento a algumas políticas do ex-presidente, Joe Biden ainda não deixou claro como vai lidar com a possível proibição do TikTok nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. E olha só que bacana. A espaçonave Juno, da NASA, vai visitar a maior lua de Júpiter. Você sabe qual é o nome dela? Vejam agora os detalhes. Após mais de duas décadas, finalmente vamos ter uma nova oportunidade de ver Ganymede, a maior lua de Júpiter e também do Sistema Solar, bem de pertinho. A espaçonave Juno, operada pela NASA, vai fazer uma passagem a apenas 1.038 quilômetros da superfície do satélite na próxima segunda-feira. É a menor distância desde a missão Galileu, no ano 2000. Além de fotos, a espaçonave vai disponibilizar uma série de informações sobre a composição de Ganymede, que vão ser úteis no planejamento de futuras missões ao Sistema Joviano. A equipe de ciência da Juno vai examinar as novas imagens e fazer comparações com as registradas em missões anteriores, procurando por mudanças nas características da superfície que podem ter ocorrido ao longo das décadas. E claro, assim que as imagens inéditas chegarem, a gente mostra para vocês aqui. E a expectativa de novas e reveladoras informações sobre os OVNIs só vai aumentar nos próximos dias. No fim deste mês, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos vai divulgar um estudo completo sobre o assunto. Mas, antes disso, foi publicado um relatório um tanto desanimador. Vejam só. Em um novo relatório, os Estados Unidos provavelmente vão informar que não encontraram evidências alienígenas nos vídeos de OVNIs vazados em abril. Porém, a investigação liderada por oficiais da inteligência norte-americana e o Pentágono não conseguiu explicar os movimentos de vários objetos, o que deve gerar confusão entre cientistas e forças armadas, além, é claro, dos entusiastas da ufologia. O relatório deve enfatizar que a maior parte dos mais de 120 encontros com objetos voadores não identificados, que aconteceram nos últimos 20 anos, não vieram das forças armadas ou das forças aéreas norte-americanas. Com isso, o Pentágono vai excluir a possibilidade de que algum programa militar secreto tenha sido encontrado por acidente por pilotos, especialmente pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Entretanto, esse relatório não deve trazer nenhuma conclusão sobre alguns movimentos surpreendentes e inexplicáveis registrados nesses vídeos e que foram capturados pelas câmeras e que mostram OVNIs fazendo manobras que são radicais nos céus dos Estados Unidos e em diferentes partes do planeta. Nesses vídeos, os objetos aceleram e executam mudanças repentinas de direção, além de submersões inéditas, algumas delas, inclusive, em pleno mar. Especialistas da inteligência norte-americana reconhecem que tais movimentos são fenômenos absolutamente estranhos. O interesse no assunto aumentou quando o ex-presidente Barack Obama, durante uma entrevista, disse que existem coisas sobre as quais ele não podia falar. Uma das explicações que devem ser oferecidas pelo relatório é de que parte dos estranhos fenômenos podem ter vindo de balões meteorológicos, mas os próprios oficiais envolvidos nas investigações admitem que essa explicação não pode ser aplicada a todos os casos analisados. No dia 25 de junho, um novo relatório, sem edições ou sem cortes, deve ser divulgado publicamente. Resta saber se ele vai trazer novos detalhes frente ao que já foi mostrado. Nós vamos acompanhar.